Música Olá, sejam todos bem-vindos! Essa é a Swing Channel TV, hoje é sexta-feira, dia 12 de agosto de 2016. Tivemos mais provas legais, mais provas emocionantes na natação e eu estou aqui com o Guilherme para falar sobre os 50 metros livres do Anthony Irving, que acabou sendo um, talvez, inesperado campeão dessa prova, Guilherme? É verdade, o Anthony Irving que no começo do ano mudou de técnico, né? O Anthony Irving estava muito desmotivado, ele estava sentindo que ele estava perdendo o lugar na seleção americana, né? O Cleb Dresson, uma grande revelação, estava ali para tomar o lugar dele, ele resolveu mudar de técnico, chegou aqui mais motivado, né? Porque ele passou a ter outros métodos de treinamento e surpreendeu todo mundo. E o que surpreende também é que é o campeão mais velho, que tem 35 anos, então o Anthony Irving conseguiu um feito desse nessa idade e chamou bastante atenção. A medalha de prato ficou com o campeão de Londres, o Florham Manudu, e a medalha de bronze com outro americano, com o Nathan Adrian. É, e só para a gente citar, né? O Anthony Irving foi campeão em 2000, em Sydney, ele tinha 19 anos, e repete a dose agora no intervalo de 16 anos, né? Ele está com 35, chegando aí no fim de carreira, mas ainda mostrando que tem lenha para queimar. É, um cara que tem uma história bastante interessante. E nessa mesma prova, o Bruno Fratos, que era o representante brasileiro, tentou fazer a terceira, o terceiro pódio em seguida do Brasil, depois do Cielo, em 2008 e 2012, e acabou na sexta colocação, saiu muito bravo, muito irritado, o tempo dele foi 21,70, 21,7, e ele sabe que ele poderia fazer melhor do que isso, e está procurando explicações para não ter conseguido nos últimos meses fazer o seu tempo, que é 21,3. É verdade, né? Lembrando que o Bruno, no ano passado, foi melhor de bronze no Mundial de Kazan, né? Com 21,5. Em 2014, ele fez 21,4, né? Então, ele estava numa fase boa, fazendo bons tempos, mas aqui não conseguiu encaixar e não conseguiu evoluir, e acabou ficando fora do código. Situação oposta da Etienne Medeiros, que pode-se dizer que é uma final inesperada. Ela conseguiu o sétimo tempo, bateu o recorde sul-americano, 24,4,5, melhorou em um décimo, a marca antiga, que era a sua, e saiu extremamente contente, repete o feito de Flávia Della Rolly, que foi a última finalista nessa prova, em 2004, e o Brasil não tinha uma finalista mulher desde Pequim, 2008, com a Gabriele Silva nos 100 metros borboleta. Então, é um passo a mais para a natação feminina. É verdade, né? A prova da Etienne foi uma prova lá na Doforte, do início ao fim, e ela sabia, para chegar na final, ela tinha que bater o recorde sul-americano, que ela acabou fazendo, e amanhã, vamos ver se ela consegue aí, quem sabe, a primeira medalha do Brasil nesses Jogos Olímpicos. Já é uma das últimas esperanças, também tem o revezamento 4 por 100 metros medley masculino, que disputou também final. Foram oito finais do Brasil nessa Olimpíada, já é uma marca histórica, já é a maior de todos os tempos, superando Pequim, em que foram seis. Para a gente finalizar, é impossível não falar do pódio dos 100 metros borboleta. Sim, é um pódio realmente inusitado, né? Quatro atletas dividindo o pódio, três deles no segundo lugar, houve um empate triplo, entre nada mais nada menos que Phelps, Jack e o Charles Leclerc. É um empate entre, se você me perguntasse quem seriam os três candidatos ao pódio, eu diria que eram os três, e eles acabaram os três empatando com a medalha de prato, foi muito interessante. E ouro para o Joseph Skullin, nadador, dez anos mais jovem que o Phelps, de Singapura, que tem o Phelps como ídolo, tem uma foto dele, criancinha, ao lado do Michael Phelps. Então, foi bastante interessante ver esse conflito de gerações, Michael Phelps reiterando que quer aposentadoria. É verdade, e aí amanhã a gente chega, tem o último dia, né? Com 1.500 nado livre, com os revezamentos médicos e, afinal, os 50 metros nado livre. A Swing Channel, na Rio 2016, tem o apoio da Mormai. Olá a todos, esse é o Swing Channel TV, aqui dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016, falando sobre o quinto dia de natação. E o destaque veio na semifinal dos 200 metros nado do Medley, ela que teve Michael Phelps, Ryan Lott e Thiago Pereira, indo para uma final olímpica pela quarta vez. Eles que estiveram juntos em Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012 e Rio de Janeiro, agora em 2016. E nadaram lado a lado, né? Exatamente esses três atletas, o Thiago Pereira na Réa 3, o Phelps na Réa 4 e o Ló...